E aqui meus tropas, daqui quem fala é o Absalão Cigano, sejam bem vindos a mais um vídeo e esta é a minha primeira sessão de vídeos, não sou muito experiente em vídeos mas tenho aqui só umas pequenas coisas para anunciar no meu canal como todos vocês sabem que no dia 21 de maio faço 7 anos de canal, estou muito contente quero anunciar também quem quiser começar a fazer novos desafios ou algumas respostas eu tiro cerca de algumas e depois começo a responder as pessoas que quiserem me perguntar qualquer coisa sei lá de onde moro, onde é que faço a minha próxima música e coisas etc ou sei lá passatempos ou mostrar algo de género tipo fazer trollagem ou para o meu sobrinho ou sei lá algo de género, é sim, só quero que vocês se inscrevam no meu canal deixar um comentário em baixo, comentar o vosso nome pedindo o que é que vocês querem, desafios ou passatempos ou sei lá o Absalão Responde ou algo de género o que vocês quiserem, deixem lá o comentário tchau